MÚSICA 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 Depois que pisa em quem te ama Se arrepende e quer voltar Liga, se humilha na maior cena de choro Pra você quem consegue me ganhar Você merece cachê Seu chô foi bom demais Foi tão bonito, quase que eu vou tá atrás Você merece cachê Seu chô foi bom demais Foi tão bonito, quase que eu vou tá atrás Chorou que soluçou, se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só peço Chorou que soluçou, se ajoelhou Ei, peraí, a Globo tá te perdendo, hein Vodka eslova, mistura, mistura que eu vou Jorge Luiz, por favor de E só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz E sai me chamando de banhão Jurou, amor, mas só me zoio Depois me traio, vejo o que fez Chorou meu coração em pedaços Ah, como você é desmana Ah, depois que pisa e que te ama Se arrepende e quer voltar Briga se humilha na maior cena de choro Quase que consegue me ganhar Você merece cachê Seu chão foi ponte Ai, eu tô tão unido Quase que eu vou pra trás Você merece cachê Seu chão foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu vou pra trás Chorou que soluçou, se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só peço Chorou que soluçou, se ajoelhou E chorou que soluçou, se ajoelhou E chorou que soluçou, se ajoelhou Pedindo pra voltar e eu só peço Chorou que soluçou, se ajoelhou Ei, peraí, a Globo tá te perdendo, hein?